Aproveite o agora. Acordar cedo, trânsito, 8 às 18. Por que você não laga tudo isso? Como é que tá o seu agora? Estive pensando e me importando muito com números. Quantidade de visualizações, quantidade de inscritos. Quando eu tiver 10K vai ser demais. Ah, quando eu tiver aquela câmera com aquela lente vai ser sensacional. Só vídeo incrível. Não viva pensando no seu futuro. Ter um objetivo é importante. E pra você alcançá-lo, dê meta para isso. Entre o seu presente, o seu agora e o que você quer alcançar, existe um caminho. E esse caminho deve ser traçado com muito aproveitamento, felicidade e realmente curtindo cada momento. Existe uma forma para o sucesso. Para alcançar o seu objetivo. E ela é mais fácil do que você imagina. Aprender, fazer e repetir. 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 E nesse processo você deve estar sempre contente. Pois será a última vez que eu vou ter 1500 inscritos neste canal Será a última vez que você vai fazer vestibular Ou até mesmo até os 6 anos eternos de medicina Tudo isso vai passar Sua infância, a sua adolescência, a sua fase adulta, a sua velhice Tudo passa tão rápido Seja grato Sabe por quê? Porque no final de tudo, nós nunca teremos um objetivo final Eu não vou ter um objetivo final, você também não Nós sempre estaremos em busca de um próximo objetivo E essa é a razão pela nossa existência É por isso que estamos vivos E pode ter certeza que depois dos meus 10 mil inscritos Eu vou querer os meus 100 mil, o meu primeiro milhão E então meus 10 milhões Isso nunca para Novas metas, novos objetivos surgirão Novos obstáculos para serem superados E você Vai ficar aí sentado esperando o tempo todo pela manhã? Aproveite agora Faça Agora Aproveite agora Aproveite agora Aproveite agora Amém.